E aí, deemora que aprende mais no vídeo, estamos iniciando o episódio 71 da nossa série de Forma Simulator 2015 Onde o nosso objetivo é estar se tornando um fazendeiro de sucesso E eu estou aqui com esse implemento de estar juntando, juntando e também empilhando os fenos Porque eu vou estar testando uma coisa agora Recentemente eu comprei um implemento que pega o feno e pega e coloca o plástico nele No caso para ele se transformar em silage futuramente Então eu comprei esse implemento recentemente Caso você queira o mod dele, depois estou construindo o vídeo da playlist E confira o episódio que eu comprei esse implemento Que ele pega e classifica o feno E no futuro esse feno vai virar silage É um feno de palha que futuramente vai virar silage E eu quero manter esse feno organizado Eu não quero deixar esse feno do jeito que está aqui, caído de qualquer jeito Então eu peguei esse implemento, eu não sei se esse implemento vai pegar o feno com plástico Ele pega o feno sem problemas Porém, o que está plastificado eu não sei se vai conseguir pegar Vamos testar isso agora Eu espero que esse implemento consiga pegar até mesmo o feno plastificado Porque aí vai ser muito bom, porque eu vou conseguir pegar aí Pegar o feno plastificado e colocar ele numa pilha Numa pilha corretamente Que vai ser uma coisa muito boa Aê, que beleza Olha o que eu fiz O que? Consegui destravar, cara Me deu uma travadinha ali Mas fazer o que? Já destravei Vamos então manobrar o negócio Oh, mas eu estou travando Ah não, isso aqui não vira tanto não Nem vou conseguir fazer a volta Oh, beleza Pera aí, manobra pra cá Vamos lá Isso aí, me desculpe também pelo atraso que demorou pra sair esse episódio aqui Esse episódio acabou atrasando um pouquinho Toda uma correria louca aqui Toda uma correria insana Então eu acabei atrasando com esse episódio sem querer Nem percebi que eu tinha atrasado ele Mas agora que eu fui gravar eu percebi Que tinha atrasado pra sair esse episódio Mas me desculpe aí Agora vai voltar ao normal A série, olha só, perfeito Pega corretamente, tá muito bom Então esse episódio aqui saiu um pouquinho mais atrasado Do que deveria sair Mas acontece isso às vezes Me atrapalhei aqui Acabei, no caso em vez de gravar ele Acabei gravando outro vídeo Me atrasei Toda uma correria muito louca Então esse vídeo acabou atrasando um pouquinho Mas mesmo assim estamos de volta Agora vai voltar a sair aí com frequência de novo Claro que se vocês continuam apoiando a série Vai voltar com frequência de novo Voltar não, né? Porque não parou pra voltar Só atrasou um ou dois dias Então vai voltar com frequência de novo Vai ficar com frequência de novo Se vocês continuarem apoiando essa série E valeu mesmo pelo apoio que vocês continuam dando Então deixa eu pegar isso aqui Olha isso aqui, implemento da hora, hein? Implemento muito da hora mesmo Implemento muito top Vamos pegar, vamos plastificar mais alguns fênus E eu não tenho total certeza ainda Se isso aqui vai virar silage Realmente Eu não tenho total certeza disso Eu espero muito que vire silage Mas eu não tenho total certeza não Eu vou fazer mais alguns agora Oh, bateu Peraí, fecha isso Fecha, fecha, fecha Isso, pra eu não conseguir passar nessa parte Boa Agora pode abrir de novo Vamos pegar mais alguns fênus dessa pilha E vamos plastificar eles Ah, que beleza Eu não consigo pegar não Vou ter que pegar a empilhadeira É legal isso O cara tem que trabalhar com vários veículos Pra fazer um serviço Utilizar vários implementos Várias coisas Pra fazer um serviço Cadê nossas vacas? Nossas vacas Eu caramba Eu só tenho uma vaca Nossa vaca Na verdade Vou fazer o seguinte Vamos comprar mais uma Já tô há muito tempo Só com uma vaca Vamos lá Animais Tá aqui A vaca A vaca Deixa eu pensar Tem que pensar um nome pra vaca A vaca Cadê? Cadê? Comprei já, né? Comprei? Comprei? Cadê? Cadê essa caramba? A vaca Que é lá que é a vaca nova É a vaca Caramba, como é que vai ser o nome da vaca? Caramba Tem que ter um nome bonito O nome é ser um nome que as pessoas veem Que nome bonito Coisa linda A vaca Ai, caramba Bom, não sei Como colocar o nome Colocar o nome de uma vaca Esse louco também, né? Colocar Apesar que tem gente que coloca o nome de vaca Quem tem, claro Quem é um agricultor gigante lá Que tem duas mil vacas Óbvio que não coloca o nome Mas tem gente que coloca o nome de vaca Isso é legal Se não me engano até uma tia minha Tem a tia da leite vaca Ela acha que ela tem o nome das vacas dela lá Se não me engano Muita gente coloca Até mesmo pra poder identificar Acho que melhor Não sei Sei que tem gente que coloca Cadê a empilhadeira Então deixa aqui nos comentários Um nome pra nossa vaca Tem muita gente que coloca Então vamos colocar um nome Tem duas vacas Dois nomes Deixa aqui nos comentários Sua sugestão de nome Pra cada uma das vacas Deixa duas sugestões Se você tiver só uma ideia Deixe só um Mas se você tiver duas ideias de nomes Posta aqui nos comentários A sua ideia de nome Pra gente poder batizar As nossas vacas Por enquanto a gente tem duas Então vamos batizar Mas claro que no futuro Eu vou começar a comprar cada vez mais vacas Daqui a pouco eu tenho, sei lá Um rebanho de mil vacas Aí é óbvio que eu não vou colocar nome Em mil vacas Mas por enquanto Vamos dar um nome Nossas duas primeiras vacas Vamos dar um nome Para ser marcante Para ser legal Então deixa aqui nos comentários Sua dica Sua dica aí Para os dois nomes Ou para um nome pelo menos Para a gente poder batizar As nossas vacas Olha só que coisa Coisa bonita E poder batizar as vacas Então se tiver alguma dica Posta aqui nos comentários Pegamos aí Boa Quero pegar só isso aqui Para poder colocar aqui O implemento Colocamos dessa maneira Legal que eu estou passando por dentro Do outro implemento Muito bom mesmo Baixar aqui mesmo Não, peraí, peraí Faz mais certo as coisas Vem para cá Para ficar mais bem organizado Vem para cá Atrás disso aqui Para cá também Temos bastante coisa Para estar fazendo Na fazenda Até o tempo está passando Em apenas 5 vezes Porque tem uma colheita De milho para fazer Apesar que eu até posso Deixar passar mais rápido Deixa em 30 vezes Vai pegar aqui Começou a subir o primeiro feno Olha lá, olha lá Vai começar, vai começar Vai girando Vai rodando e girando Rodando e girando Rodando e girando Vai rodando o feno Cara, meu cantando Realmente É uma carreira musical É uma carreira que eu tenho Que explorar mais aí Eu tenho que começar A me identificar o canto Que eu sou um cantor nato Cantor nato, tá ligado Mas tudo bem Vai, fez o feno Aperta a O aí Joga fora Já pega mais um Vem que eu podia comprar Dois e cinco elementos Que é um pouquinho demorado Um pouquinho demorado Para fazer o trabalho Com esse elemento Vamos fazer mais um Enquanto faz Vamos ver como está fazendo Bom, preciso fazer plantio Tem algum trator por aqui Esse mesmo aqui Fazer plantio Pode continuar É legal que o funcionário Está deixando umas falhas incríveis Muito obrigado, funcionário Muito bom mesmo Estou pagando a sua hora Cara pra caramba E você fica fazendo Burrada na minha fazenda Vou demitir você Não vou dar marmita Não vou trazer a marmita Ou eu vou trazer a marmita Mas eu vou tirar a carne Se você ficar vacilando Eu vou tirar a carne Da marmita E você pode reclamar Que não vou dar Tirar a carne Da marmita É maldade, né Caramba Tirar o pedaço de carne A maioria das marmitas Tem só um pedaço de carne O cara pegar e tirar O pedaço de carne Da marmita Aí é complicado, né Mas se você continuar Vacilando na minha fazenda Eu vou tirar a carne Da marmita Eu estou falando Para de vacilar Na minha fazenda Senão eu vou tirar Fora a carne E você vai comer a marmita Somente com feijão, arroz E batata frita Nem tem, né Feijão, arroz e molho Ali A batata também, né O purê de batata E é isso aí Se você ficar vacilando Na minha fazenda Caramba Que maldade Que funcionário Meu funcionário Não trabalha direito Eu pago a hora A cara para ele Ele não fica trabalhando Direito na fazenda É absurdo isso aí Para aproveitar Que eu estou aqui Já fazer um corridão Recolher os ovos Aqui eu pulei a cerca Pulador de cercas Deixa eu pegar aqui Aí rapidão, rapidão Está pastinando a ovelha É ovelha, é ovelha É ovelha, tá certo É ovelha, é ovelha É claro, é ovelha Que eu falei Ovelha, tá certo Está a galinha aqui Está pastinando a galinha ali Essa é a galinha disfarçada De ovelha Olha o galo esse Esse é o rei do galinheiro Aqui, ele que manda Ele que manda Ele está batendo no chão Ele está bravo Ele está revolts Está revolts Passar a volta Passar a volta zero Aqui, ó Cortar esse negócio Em cima do galo Aqui, ó Essa ponta bicuda Vamos cortar isso aí, galera Vamos limpar isso aí Deixar mais no estilo aí Moicano já saiu da moda, galera Isso aí, ó Lembra da moda do moicano Lá que todo mundo Todo mundo não, né Eu não cortei Mas muita galera Começou a cortar o cabelo Com o moicano, né Com o cabelo arrepiado Que nem um galo Muita gente começou a fazer isso Um tempo atrás Agora saiu de moda Então, galo Vamos tirar isso aí Que acabou a moda do moicano, hein Acabou a moda do moicano, hein Tem que cortar isso aí Quer cortar? Cortar isso aí, galo Quer ficar? Então fica, né Acabou a moda do moicano Mas ele quer ficar com isso ali ainda Então tudo bem Vamos pegar aqui o nosso trator Opa, peraí Passa Me prendi na cerca E vamos fazer mais essa colheita Só para não correr o risco de morrer Pega aí Então eu só vou colher essa partezinha mesmo Só para poder deixar o tempo passando em 120 vezes Para logo crescer tudo E não correr o risco de morrer Liga aí Abre o cano Boa Vai lá Ótimo Vamos colher rapidamente isso aqui Só faltou um pouquinho Só para eu poder passar o tempo Tranquilamente em 120 vezes Sem a plantação estar morrendo Então vamos ligeirão aqui, ó Vai que vai, hein Rapidamente Só colher essa partezinha ligeirão E já tem mais um pouquinho ali para lá Ali eu passo numa... Numa passada eu colho toda aquela outra parte Ou não Bom, mas aqui Depois é na descida Na descida é mais rápido Aí rapidamente aqui Aqui não vale a pena colocar funcionário Como eu já mencionei Não dá para colocar funcionário Nessa máquina aqui Se eu tiver com o implemento engatado nela Não é possível colocar funcionário Então O negócio é colher manualmente mesmo Desligar aí para andar mais ligeiro Então eu tenho que colher manualmente Todo o milho para fazer esse laje Mas eu nem vou fazer mais não Vou colher essa lavoura O próximo plantio que eu fizer Não vai ser de milho não Já tem uma quantidade boa desse laje Tem o lá no próprio local das vacas Já tem uma boa quantidade Para fazer a mistura para elas Também tem lá no BGA da comunidade Ou BGA da comunidade Já tem também Já tem também lá um pouco desse laje Não fermentado ainda Mas eu vou colocar mais um pouco Compactar E depois fermentar Então desse laje Já estou bem tranquilo Não vou fazer o próximo plantio de silage Que eu não preciso Já tem uma boa quantidade Só vamos colher Agora deixa o tempo passando em 120 vezes Deixa aí em 120 Tá, eu nem vou colher outra parte Ali não vai morrer essa partezinha ali Não, eu vou colher Só para não perder nada Eu quero ser um fazendeiro O objetivo é ser um fazendeiro de sucesso Então para ter sucesso O ideal é não perder nada E eu acabei perdendo recentemente Uma parte daquela lavoura ali Como dá para ver A parte da lavoura acabou morrendo Aquela parte de lá da lavoura Mas fazer o que? Acontece isso Acabei perdendo o horário ali Esqueci de colher Mas tudo bem Não quero perder o milho não Não vou não perder o milho Então vamos colher essa parte também E eu vou estar comprando daqui a pouco Um novo veículo aqui para a nossa fazenda Vou comprar uma bobcat da John Deere Eu nem sabia que a John Deere fabricava bobcat Mas fabrica Bobcat da John Deere Vamos comprar ela Que vai ser uma coisa útil Principalmente para estar carregando A lasca de madeira A lasca de madeira que a gente tem no galpão ali Que não é possível pegar com a esteira Não é possível pegar com a esteira Porque não tem mais esteira para ali Vamos estar comprando essa bobcat Para carregar Eu comprei recentemente Nem faz tanto tempo Não faz pouco tempo não Faz um tempinho a mais mesmo Aqui eu comprei aquela máquina Cadê aqui? Deixa eu ver se eu encontro ela O Fusca continua virado ali Aquela mini carregadeira Só que a mini carregadeira O problema dela Essa aqui Que a concha dela É bem pequena mesmo Essa bobcat que eu vou comprar Tem uma concha bem maior Então vai ser bem melhor mesmo Só que eu ainda não tenho todo o dinheiro Eu preciso ganhar mais um pouco de dinheiro Que eu ainda não tenho todo o dinheiro Opa, opa Pega o caminhão Pega o caminhão Tem uma escultura para vender Tem vários ícones piscando no mapa Alguma empresa está pagando bem Várias empresas estão pagando Duas empresas estão pagando bem Por alguma cultura Que eu não sei exatamente qual é Mas vamos lá vender Então eu vou comprar essa bobcat Que vai ser bem bom para estar carregando A lasca de madeira E também para carregar a silagem Para fazer ali a mistura de silagem Para pegar a silagem E colocar na mistura Também vai ser bastante bom Então vamos fazer isso agora O farol é ó Legal que isso aqui buga Quando você liga o farol do caminhão Ele buga ó Você desliga o farol Tá de bom Você liga o farol Ele meio que Sei lá Reflete o farol Alta tecnologia O Camaro tem isso O Camaro tem O modelo 2015 2014 2015 Tem isso Que ele tem meio que um Que um LCDzinho lá Um negócio que reflete As informações do painel No vidro do carro Em vez de você tirar o olho Da frente Em vez de você tirar o olho Da estrada Para poder olhar no vidro do carro Você olha direto no painel Então o caminhão aqui ó Altas tecnologias Que reflete Na verdade isso aqui é bug Claro que não é para ser assim É um bug mesmo Mas no Camaro tem isso Que tem essa tecnologia De refletir no vidro do carro O que tem no painel né Velocidade Nem tudo que tem no painel Mas o principal Ele reflete no vidro do carro Para quem está dirigindo Não precisar tirar o olho do volante Ao ver tipo velocidade Marcha que está Esse tipo de coisa Bom olha aqui ó A lasca de madeira Está pagando muito bem Só que eu não vou vender agora Que é muito demorado para carregar O que mais está pagando bem? Silencerias está pagando muito bem Pelo trigo Vou vender trigo então Vamos lá Pode encher aí ó Pode encher Nem tenho tanto trigo Fazer o próximo Pletio de trigo Que eu não tenho muito não Eu vou encher o caminhão todo Não sei se eu vou levar O caminhão cheio para lá Já que eu podia aproveitar né Está pagando 1.8 Vezes a mais Então vale a pena Não vou encher tudo não Não vou encher Vai que uma empresa daqui a pouco Paga duas vezes a mais Essa está pagando 1.8 a mais Daqui a pouco uma empresa Acaba pagando Tá bom Deu 95% 97 Podia ter enchido logo Mas tudo bem Fica o farol aí E vamos embora Então vender isso aqui Os silenceriais aqui em cima Chegar rapidamente ali Vender esse negócio Já ganhar um bom dinheiro E está indo lá na loja Comprar nosso novo implemento Mais uma Mais uma máquina Bem na hora aqui para a fazenda Bem útil também E caso você ainda não tenha visto Algum episódio aqui da série Depois dê uma conferida Aqui na descrição do vídeo Vai na playlist da série E confira os outros episódios Que vale muito a pena E lembrando que eu posto vídeo 5 meses por dia Aqui no canal Eu posto vídeo Às 8h30 da manhã Às 11h30 da manhã Às 12h30 da tarde Às 5h30 da tarde E às 8h30 da noite Então você pode entrar no canal Todos os dias Que vai ter vídeo novo Que é o mais ideal É você fazer Que nem sempre o YouTube Manda vídeo para todo mundo Então o mais ideal É se fazer É entrar no canal Todos os dias Às 5h30 8h30 da noite 11h30 da manhã 8h30 da manhã E 2h30 da tarde Que vai ter vídeo novo Não é aqui não Silenceriais não é aqui Acabou a oferta Não Caramba O tempo estava passando ligeiro A oferta expirou Ah não Caramba Que pena Não vou vender não Não vou vender não Perdemos tempo Vindo até aqui Mas acontece Acabou expirando a oferta Não cheguei a prestar atenção Ali que estava presto a expirar Então expirou a oferta Mas fazer o que Eu não vou vender Não vale a pena vender Quando não paga bem Deixa aí mesmo Olha só É muito Olha a lona aqui Olha a lona pela metade Dá para colocar a lona Espera aí manualmente A lona se coloca Na tecla 5 Porém só coloca a metade Da lona Que beleza É muito mais perto Eu vim para minha lavoura De grama por aqui Do que vim lá Por outro lado Eu sempre vinha por aqui Eu pegava ali Para o lado da fazenda Para ir na lavoura de grama Mas acabei de perceber Que a lavoura de grama Que eu tenho É ali ó Então é muito mais perto Eu vim aqui por cima Do que fazer a volta Para o local Que eu normalmente fazia Então é bem melhor Estar vindo por aqui E como eu estava falando Vídeo novo Cinco vezes por dia Pode entrar no canal Todos os dias Que vai ter vídeo novo E para você ver o vídeo No exato momento que sai Você entra no canal E vai na aba vídeo Você ainda no canal Lá em cima Embaixo do banner do canal Tem lá escrito vídeo Você entrando lá Em vídeo Você vê o vídeo No exato momento que sai Tipo se você entrar Duas e meia exatamente Vai estar lá Se ainda não tiver Aguarde um pouquinho Atualize a página Que vai sair Que é horário de Brasília Se você for em algum estado Que não tem horário de Brasília Você converte Para ver que horário que dá Mas é horário de Brasília Todos os horários São de Brasília Então fica a dica Para você entrar no canal Todos os dias E para ver o vídeo No exato momento que sai Porque se você entrar no canal Ele demora um pouquinho Tipo às vezes demora Uns cinco minutos Às vezes uns quinze minutos Para liberar na página do canal E também para ser mandado Para os inscritos Mas nem sempre o YouTube Manda para todo mundo Então o mais ideal mesmo É entrar no canal Todos os dias Então vamos despejar de volta Boa Está fazendo? Ah que beleza Ele só funciona Quando eu estou aqui Claro Eu preciso estar dentro do trator O trator só funciona Quando eu estou dentro dele Infelizmente Eu vou ter que ficar aqui Para fazer Que beleza Termina logo isso aqui Vamos vender alguma coisa Para poder ganhar dinheiro Termina logo Gira, gira, gira Girando Gira, gira Deu? Acabou? Pronto Vamos lá comprar logo o negócio E tentar aproveitar Essa venda de lascas de madeira Vamos tentar aproveitar ela Então eu vou deixar o tempo passando E apenas cinco vezes Essa venda Inspira daqui Ah não vai dar tempo não Não vai dar tempo Até eu comprar Nem vale a pena Deixa aí Eu vou perder a venda A oferta de lasca de madeira Mas tudo bem Depois outra oportunidade Vai surgir outra oportunidade De vender a lasca de madeira Num preço bom Então deixa para a próxima Não vamos vender agora não E vamos fazer o que eu sempre faço Estou pensando em dinheiro Nenhuma empresa está pagando bem por nada Vamos fazer o que? Vamos vender madeira Como sempre Vamos vender madeira Apesar que o carretão Não está aqui não Eu vou de sprinter Eu não quero muita madeira Vou vender só um pouquinho Então para ser mais rápido Vamos pegar sprinter Cadê a sprinter? Sprinter Ah passei Passou Pega lá de novo Ah passou De novo Vai Agora eu chegar Agora Aqui Errou Errou Aqui Errou Agora sim Está aqui a sprinter Vamos lá com ela mesmo Porque ela anda muito mais ligeira Que o trator Então vamos carregar um pouquinho de madeira Não preciso de muito Só acho que custa 45 mil Então até tenho dinheiro Porém não quero gastar tudo Se eu gastar 45 mil agora Vou ficar com zero de dinheiro Com os trocados só Então isso não é muito bom Bom é ter sempre um pouquinho de dinheiro na conta Então vamos gastar Porém Vamos ganhar um pouquinho mais de dinheiro Vou vender com a sprinter mesmo Para ser mais rápido Apesar que a sprinter Deveria andar mais mesmo Anda de vagas Esse negócio 42 minutos por hora Como assim caramba Tem trator que anda mais que isso Deveria andar bem mais ligeiro Essa caramba Mas ainda é mais rápido Que o trator Então vamos carregar um pouquinho de madeira E bora lá vender E caso você não tenha visto Algum episódio aqui da série Depois confira na descrição do vídeo A playlist da série E confira os outros episódios E se não for inscrito no canal Inscreva-se Para estar podendo receber os próximos vídeos Vamos lá Mas que caramba de sprinter Podia andar bem mais ligeiro Que beleza 42 na descida O negócio tipo tem um freio motor Na descida não passa os 42 Oh beleza Mas é mais rápido que o trator ainda Vamos lá Vamos lá Mais um dia começando 5 horas e 20 minutos Eita Nós hein Vamos lá Sprinter Vamos lá Legal que no painel Marca 200 né A quilometragem do painel 200 km por hora Absurdo Mas aqui não é tão ligeiro não Vai lá Apesar que no painel Estava marcando 140 Estava marcando 140 Estava marcando 140 Caramba Estava marcando no painel 140 Painel estragado Painel mentiroso Porcaria de painel hein Caramba Painel é bonito Porém tá bugadão né 140 no painel Tô na 40 Só tá assim ó Levemente errado Só 100 km por hora errado né Só 100 tá ligado Levemente errado o painel Que beleza hein Mas tudo bem Vamos aqui pegar a lasca de madeira Lasca não Pegar a madeira mesmo Vou cortar só uma do azar Já é o suficiente Pra ganhar um dinheiro E comprar esse negócio Essa bobcat da John Deere Eu vou cortar quais árvores Essas duas ali ó Pode ser Pega a máquina Vamos cortar rapidamente E vamos lá vender Aqui pra cá Ô ô ô ô Vira pra cá Tentar operar com a câmera interna Pra ser mais legal ainda Até pesar que na Sprinter Não cabe muito não Então por isso que eu vou vender pouco Eu só preciso fazer mais um dinheiro Só pra não ficar com pouco dinheiro Então vou vender só um pouquinho Caiu Beleza Que beleza Deixa eu ir mais pra frente Aqui ó Boa É não vai dar pra colocar duas madeiras não Vai só um tronco aqui Não vai duas árvores inteiras não Vou cortar só uma já é o suficiente Não cai Não cai Não cai pra fora não Ficou 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 Caramba é complicado posicionar isso aqui Não vai caber nessa árvore aqui caramba Eu queria cortar duas Não vai caber nenhuma É não vale muito a pena Aí boa Vem um pouquinho mais pra trás Aí Espero que caia essa árvore aqui Pra eu não perder nada hein Cai não Cai não Tentar colocar um pouco mais pra frente Aqui ó Ô Errou Errou De novo De novo Aê boa Cai mais uma ali Tá Não vai caber nessa primeira árvore aqui caramba Mas isso aqui já vai dar um bom dinheiro Madeira é uma coisa absurda Paga muito bem Tô pensando em plantar árvore aqui em casa Começar a cortar todas as árvores aqui de casa e vender Tá ligado Paga muito bem Começar a fazer plantação de árvore aqui no quintal de casa O negócio paga muito dinheiro mesmo Dá muito dinheiro Tá bom Não cabe mais não Já ficou Já vou perder um pouco no caminho Ah não dá pra colocar mais um pouquinho Já que eu vou perder Vamos lotar o negócio hein Vamos carregar a Sprinter Aí vai Vai fazer a pilha muito boa Passar a corda aqui Ô Beleza Ah não adianta Não adianta Vou perder um pouquinho Depois eu carrego O que foi de caçamba esse negócio Mas perdi um pouquinho Não tem opção de levantar esse negócio não É só isso aí Eu vou perder no caminho É Não vai Vai perder um pouquinho Um pouquinho vai cair no caminho Mas tudo bem Vamos embora vender esse negócio Ganhar o dinheiro E ir direto pra loja Comprar a nossa nova máquina Bem da hora mesmo Tem um modelo de esteira E tem um modelo com esteira Não necessariamente ainda A qual eu vou comprar Vamos chegar lá e vamos ver Já estou chegando aqui no depósito de madeira Vamos logo vender isso aqui Direto pra loja Comprar a nossa incrível Bobcat Bem da hora mesmo Então vamos lá ligeirão Chegar aqui Vender isso aqui Eu perdi um pouquinho no caminho Mas ainda tem alguns troncos aqui comigo Algumas toras de madeira ainda tem Tem um pouquinho ainda Já vai dar um dinheiro Espero que isso aqui dê o que Uns 5 mil Já é o suficiente Acho que vai dar uns 10 Não 10 acho que não vai dar Mas uns 5 mil Acho que dá esse negócio Vamos então vender Vamos chegar aqui Rapidamente Levanta o negócio Aperta a tecla K também Pra abrir a porta ali Pra cair mais rapidamente Boa Aí Ih vai dar um bom dinheiro 46 Ih caramba Deu mais que eu imaginava Ainda tem aqui O trem pra estar ativando Pronto Vamos direto pra loja Vamos lá nos mods Cadê o negócio Vai lá Vai lá Aqui acho que é Gruas telescópias Não, não é que não Telescópias É exatamente isso Né Nome estranho Para carregadeiras É aqui Também não Onde é que é Tratores Onde é que tá o mod Não é tratorizar Não, não é tratores não Cadê essa caramba Ou Cadê Cirvicultura É aqui Equipmento de cirvicultura É aqui Não sei Ou Cumpri sem querer alguma coisa Eita As coisas que eu cumpri Uma coisa sem querer Ou caramba O negócio tá bugada Tá aqui Mas que beleza Cadê o mod Caramba Que é isso Carro Tecnologia de alimentação Não Seifadeiras Não Bom Não sei Carros Carros Tá aí Onde é que os caras Esconderam o negócio Cadê Essa caramba Carroças Aqui em caminhões Caminhões não vai estar Uma pump cash Não vai estar em caminhões Em tratores Cadê esta caramba Carregador Ah tá aqui ó Carregadores frontais Olha só Tem dois modelos O modelo com esteira É 2 mil a mais Um é 42 mil euros O 43 mil euros E o outro é 45 mil euros E aí Vamos comprar o John Deere De esteira Ou John Deere Sem esteira E aí Qual comprar Dúvida com o Real Qual Eu vou comprar de esteira Deve ser da hora De um veículo de esteira Vamos comprar então Tá lá Compramos Que da hora Temos aí Um novo veículo Vamos lá pegar ele Vamos lá ver como é que é Vamos lá Vamos ver Nossa bobcat incrível Cadê Cadê Olha a grandona pra caramba John Deere funciona tudo no mouse Aí ó Esteira funciona perfeitamente Esteira vira muito bem O negócio anda ligeiro Por dentro tá bonito também Realmente Mais um mod Muito da hora pro jogo Vai ser muito bom Tá utilizando ele Pra carregar lasca de madeira Pra fazer silage Pra fazer silage Vamos assim Fazer a mistura da silage Tá aí mais um mod Muito legal Mas vou finalizando Olha o tamanho disso aqui Caramba Que negócio grandão Mas vou finalizando Este vídeo por aqui Se você gostou Dê seu gostei no vídeo E se você quiser Que essa série continue saindo Aqui no canal Não esqueça de apoiar Com o seu gostei Com o seu favorito E compartilhando o vídeo No seu facebook E no seu twitter Que dá uma grande força mesmo E muito obrigado A todo mundo que faz isso E se ainda não for inscrito no canal Inscreva-se Pra tá podendo receber Os próximos vídeos Olha só Tem um engaço Aqui na parte traseira também E é forte O negócio anda ligeiro Quase mais ligeiro Que é sprinter Tá ligado O negócio anda ligeiro pra caramba Giroflex Olha ali Da hora Luz Tá legal também Bom que anda ligeiro Caramba Bobcat ligeirona Tô na dona Mod muito da hora mesmo Mas então É isso aí E tchau Tchau Tchau